Salve rapaziada, estamos aqui já na praia de lençóis galera, tem novidade, vou mostrar pra vocês aí, todos os parceiros, a gente quer ir pro final de ano e tá aqui com a gente com equipamento novo, olha um aí ó, tamo junto, olha o outro ali tá preparando nosso equipamento, quem tá com a gente aqui hoje é só, olha ela aí ó, oferecendo comida pro pai aqui ó, aí ó, esse aí é o homem do equipamento, a gente trouxe aqui ó, ele que jogou duro, olha as livras aí, olha a armadilha aí galera, olha o canão aí, vou mostrar pra vocês, puxãozão, depois vou fazer um vídeo mostrando pra vocês aí, vem que a vida já tá indo aí galera, depois vou fazer um vídeo aí mostrando pra vocês aí como é que funciona, tá aí ó, a galera tá aí ó, vamos jogar duro aí ó, daqui a pouco vou mostrar o lançamento, hoje o bicho vai pegar rapaz, se tiver peixe vai vir na linha, vamos que vamos, tá aí rapaziada, ó lá ó, o bujão tá na mão, o bujão tá na mão, ó o homem aí, ó lá ó, tô aqui segurando aqui a vara, já tá tudo solto aqui não, espera aí que tem que soltar aqui viu, tem que soltar aqui, toma aqui Everton vamos lá galera, vamos ver se tá tudo certo aqui, não, não, esse aí não, mexe aí não, vai te levar bonita, não, tá aí não, pra frear, não, pra frear, não, pra frear é pra deixar bem solgada, é assim não pai, mostra agora, tu vem do lado de cá pai, olha do lado de cá 끝 aqui eu vou pegar onze Douglas Caixa mais a vara, baixa mais a vara,워 que o que é.... ao pipoca 62 e raiva rapaziada javim De mão tu joga isso, meu pai. Ih, rapaziada. De mão ele joga assim. Olha ele aí, ó. Jogou, jogou. Jogou, rapaziada. Não sabemos quantos metros ainda. Não sabemos quantos metros ainda que desceu aí, rapaziada. Vamos encher de novo aqui e lançar novamente. Mas, aparentemente, foi longe, rapaziada. Aparentemente foi longe. Aí, ó. Depois eu falo pra vocês como é que foi feito aí, ó. Parceiro ali, jogou longe. Vamos ver o que que sai aí. Bora deixar a vara ali. Foi mais longe do que a gente joga. Foi mais longe do que a gente joga. Tá aqui, ó. Tudo no jeito. Bateu, bateu. Bateu. Salve, rapaziada. Toma aqui mais um dia de pescaria aqui, galera. Toma aqui na praia de Lençóis. Se aventurando. Toma com o parceiro aqui. A vara tremeu já duas vezes e o peixe não ficou, galera. Olha aí, ó. A vara tremeu mais uma vez e não ficou. Duas vezes acontece isso com ele aí, galera. E agora a gente vai preparar um anzol bem afiado aí. Aqueles anzóis lá da Porto Sport Fisch, galera. Lá da lojinha do Cadu, no Mirante Caravelas. Que vai bater peixe grande pra gente aqui hoje. Estamos aqui só deixando passar o tempo. Só deixando passar o tempo. A maré tá subindo. E vamos que vamos, galera. Vamos que vamos que hoje vai ter peixe, ó. E aí, rapaziada. Curta o nosso conteúdo. Compartilha. Dá essa moral pra nós aí. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma